Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao roubo de operações, que é o trabalho que é configurado na própria Binance. Então, meus amigos, hoje vamos falar novamente a respeito do Itaú. Esse banco que, em determinado momento, fechou conta de um monte de corretora e lutou o máximo que pôde para impedir o avanço das criptomoedas aqui em Terras Tupiniquins. E agora ele virou casaca, percebeu que não tinha mais como lutar. E é a mesma questão do Estado. Em determinado ponto, vários estatistas e membros da sociedade que querem o Estado um pouco mais forte e tudo mais, eles são contra as criptomoedas, mas eles sabem que eles não conseguem proibir declaradamente. Porque, embora não sejamos um país democrático, existe uma máscara de democracia que deve ser mantida. E os socialistas e a galera que gosta de um Estado mais forte, se for esperta, consegue sim utilizar as criptomoedas e colocar a legislação, a fiscalização e várias questões a favor do próprio Estado, o que seria algo péssimo para a gente. Mas a questão é a seguinte, tanto o Estado quanto os bancos estavam lutando contra as criptomoedas, viram que não tinha como proibir, então eles atrasaram o avanço e agora chegou a hora, pelo menos dos bancos, de entrarem nas criptomoedas. O Itaú já flertou com criptomoedas em diversos pontos por várias vezes. O próprio Banco Bradesco foi questionado a respeito do fato dele ter ou não qualquer tipo de envolvimento em relação a criptomoedas. Isso pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e aos 45 do segundo tempo ele chegou e falou assim, olha, eu vou responder sua pergunta, desde que ela seja sigilosa, né? Então assim, se você não está envolvido com o crime, por que você já não fala, eu não estou envolvido, né? Então assim, se você tem culpa no cartório, aí você é que vai querer esconder a resposta, essa é a questão, né? Então a gente sabe que Bradesco, por essa resposta, tem sim um envolvimento e deve ser um envolvimento bem grande com criptomoedas. E quando eu digo crime, eu não quis dizer no sentido de que é errado você trabalhar com criptos, obviamente. Bem, mas vamos ler aqui uma matéria que foi publicada pelo Cássio Gusson a respeito do Itaú. Então, ó, o Itaú, um dos maiores bancos do Brasil, anunciou o lançamento de um produto de investimentos voltado ao metaverso, marcando a primeira vez na história que o próprio banco lança um produto que dialoga com o mercado de criptomoedas. Isso, pessoal, porque até então o Itaú estava trabalhando com parcerias para ter acesso a criptos, tá? O lançamento do Itaú é um certificado de operações estruturadas, um COI, chamado de Autocall Metaverso. E tem como foco empresas que oferecem soluções voltadas ao metaverso. As empresas que integram o COI de metaverso do Itaú, listadas na Nasdaq, estão listadas na Nasdaq e foram selecionadas após a realização de 50 simulações, considerando 11 empresas com negócios relacionados ao metaverso e que apresentam menor nível de correlação com melhores recomendações. E é interessante a gente ver isso porque necessariamente está todo mundo entrando no metaverso agora, né? Porque o Facebook virou um metaverso. O Facebook, que antes era apenas uma rede social, ele está evoluindo para o metaverso. Então a gente percebe que até então a gente tinha o e-mail no qual a gente poderia conversar com outras pessoas. Depois disso vieram as páginas pessoais, os blogs, os fotologs, quem lembra aí do fotolog, do MySpace, em que o foco era você publicar alguma coisa sua, do seu pensamento, suas fotos, até que começou a haver funcionalidades referentes a demonstrar quem você tem algum tipo de apreço, que foi a questão de inscrever-se, seguir e tudo mais. E após isso, a gente viu a integração com aplicativos de mensagem. Então na rede social você conseguiria ver postagens de outras pessoas, interagir nessas publicações publicamente em relação a essas publicações e trocar mensagens privadas ou até mesmo públicas com outras pessoas. E agora o próximo passo é fazer tudo o que já foi feito antes, porém através de avatares. E em um espaço digital, porque o avatar não vai ser uma foto, uma imagenzinha. É algo que você vai controlar mais ou menos igual a um videogame. Então o metaverso é a evolução de tudo isso. E o Facebook, que é uma das maiores empresas do mundo, já está aí no metaverso. Sem contar que necessariamente o metaverso, ele já existia. Eu vou dizer para vocês, já fiz vários encontros sociais no GTA V. A gente se juntava para jogar, para bater papo. Embora a gente fosse lá para jogar, o principal intuito era a gente bater papo, interagir uns com os outros. Porque até então a gente poderia jogar sozinho em cada um da sua casa. Mas o nosso intuito era cada um da sua casa mais podendo conversar, ir comendo alguma coisa, interagindo, né? Então agora a gente vai ter tudo isso, só que num sistema que vai ser um metaverso. E não necessariamente um jogo de videogame. Então é um conjunto de integrações que chegou até aqui. E o Itaú não está satisfeito apenas com o universo das criptomoedas. Mas também agora ele está adentrando ao metaverso. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.